MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vê, o que você vê, o que você vê, em um dia mais ou menos, tem que não se esqueça de fazer a gente. Está em questão de coordenação de forensic expert, quando a gente não tinha uma linhada ou não, então só um termo de esperança em mente. O que você vê, o que você vê, o que você vê é um dia inteiro. A que você vê em dia sinto em dia II que vê. O que você vê que está com mulheres que estão tendo aqui no qual é. O que você vê, está em dia? Olha o que ela está falando. Há evas tênda, parãn tê o cre. Thoam-dô-dã-chip Medical Officer Kaksin District Dr. T.H. Somorindrã-na atho-e-vam-midhung District Malaria Officer Kaksin Dr. M. Gambini-de-bhe-na Thoam-dô-duga District B Officer Kaksin Dr. T.H. Saitabala-de-bhe- amadí CIC Kaksin-ghi Medical Officer Dr. D. D. Parã-ni-a-ni-na atho-e-vam-midhung-singh-o-e-na-da-ya-stapham-ghi. Na segi thoam-dã-tonga-tonga-an-va Official Seng Kaksin-g baptized, quay secondary school ki Muhiru Singshu Saru Gyaki. Laag liba Jun ki chai chat manggaat paang tuh katauriba All Environment dek kamari lhenna na manipul Ingha ki Education Department, Forest Department, CVSE ki makhada Affiliate taura ba Private School Sing Manipur ki board ki makhada lairiba Private School Sing amadí All Manipur Working Journalist Union Amjo Gampo na Sindhu na Manipur da lairiba Mahisam Li Sing amadat nipunitoitoida uchara paak takna na thaakadawri. Hira-ma-sega-mari-lain-na-na-na-na-se-Education Minister-ghi-office-dha-pang-pumpa. Ba-u-mi-fam-am-a-da-Education Minister-thi-a-y-ra-de-xia-na-hay. World Environment-de-ga-mari-lain-na-na-la-g-li-ba-chay-chat-mang-ga-da-le-nga-ke-school. Chani-pa-n-kul-ng-ga-thoi-CBS-e-gi-maka-da-la-i-ba-school-ta-roop-a-ma-di. Tung-an-tung-an-ba-board-ki-maka-da-la-i-ba-school-cha-ni-tara-mang-ha-pun-na-school-li-sing-am-wa-sup-na-ni-phun-ni-tho-y-da-u-chara-li-sing-yang-kha-i-ga. Chani-tara-ni-tho-i-pag-ta-na-na-chay-a-ma-di-tam-da-la-i-ba-mahil-o-shay-sing-as-i-da-thara-ga-ni. Chani-tara-thaba-si-ai-u-pung-wa-panda-gi-pung-tara-fa-wa-pung-ama-chut-na-chath-ga-ni-ma-se-gi-da-ma-se-gi-da-mahil-e-la-i-na-ba-a-school-sing-ga-thag-ta-ul-ba-u-chara-sing-as-i-la-q-sind-do-na-s-e-m-sa-ha-ni-hari-ba-u-chara-sing-as-i-frorest-department-na-na-school-sing-da-e-tho-ka-da-ba-ni-tharum-as-i-ma-i-pa-ma-i-pa-man-pam-tho-pa-ya-na-ba-s- chani-tara- יודע-na-ba-di-ba- System-le- poking the Kнить-f bird estimate will tell us how it is still in a tenuous process. It's a full shot! We will see you as well as we can make the mast progress. O que é que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? O que é isso? Obrigado por assistir. O que é que é que é que é? Se você tem um médico e que é um médico e que você tem um médico. A gente pode ser um médico, mas não é possível, porque todos os médicos são muito薄. Se você tem um médico que você tem que ter em um médico. E o médico que você tem que eu conseguirá fazer uma bíblia com um médico. A gente pode ser um médico, mas pode ser um médico, mas não é isso. do Saira que o senhor é o seu grupo social e aqui para lidar com o juro. E aí com o direito dehelpir o jovem para o hoje as pessoas nosionais. A gente tem o direito de responder o doméstico e o senhor está entendendo, o primeiro evento se perguntando. A gente deve referir em cinco minutos 3 a 5 minutos. A gente não tem resposta de um médico preparado aos programas de hospital, mas os nossos médicos vão ser informados que não a gente tem que vai há. O que é o que é o que é? Alternative Learning System, New Delhi, Partnership, Oiduna, Chathagada, Bache, Ministers, Scholarship, Scheme 4, Civil Service Experience, Our home primary university Nosferradar, Bache, utuwaaa, Shimbabwe, Surferradar, Trujillo, Natsang, Kuga, Udana, Chathabwe, Udana, Chathabwe, Udana, Qubara, Udana, Chathabwe, 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 O que é o que é o que é? Número 6º, Açambra e Fos Moray Batallian na IGR South que midiang uvekada, New Mojang Village, Datnom na Saaba, Community Hall nga se sangha kire sangha bagi thoram adu. E a da eka hekuma nabu utpa oi na bkhunjase na cultural program gului nana pang to ki. Thoramgyi manung chan na JAS Ben-Suk Hoong ki Community Hall adu Mojang Village ki itchib, tingnai di hau kiw ki mazano pina sangha ki. Thoram duda, Açambra e Fos Moray Batallian ki kama den tonan-tonan bakang luk ki, Civil Society Organization Singh Bilas Chief Singh 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 Sarubyakhi. Maitai, Uriba Maitai Lamsaam Tautongta Laibamiyo, Essegi Mingde Laibay Jey Chiaang Kaya Shizizina Duna, Nampoklaapan, Dipak Maitai Chahi Kunshamungha Apokba Ibocha Maitai. Sweee aich nanau Maitai Chahi Kunipan, Yalipo Bishnuunaha Maya Lekai, Kaysiam Ninlik Maitai Chahi Kunwungha Apokba, Kelokeakyaay Maning Laikai Haeyuwa Maitai Ahumasina. Alaa Mitauromadagi, Mayam Lafara Bamatongda, Amokha Nataugdanabakhaangala Bamatong. Política Sina Krihai na Lombroonga Youth Progressive Ordean Club ki President Kichiro Lama na Haidi. Constitutional duty ama oina haiaq na rean tramudibu aniraksubo oina prime minister oina wassak lho bada. West Bengal se ama mata benarji saru ya gada bani adu bubije pegi walkar. Yang kai marihar kri hai raduna trinamun congress da. Ta inamada ki saru ya laru rui haiki. Ma mata benarji na haiki bada. Constitutional invitation adu laoge hai na khallam bani adu mwai namang. Bengal da miyoy yang kai marih hatu pikri hai bagi wafam media da report punga kare. Ma do kumlaan laan bayum fam yao da bapao ni maramaduna wassak pagi tharomda yao gongam charrarui haiki. Amaromda congress leader Sonia Gandhi di wassak pagi tharomda saru ya gani haiki. BJP President Amit Saad Union Minister Ravi Sankar Prasad amadhi amad shred ismiti irani yuina na DMK leader Kani Moji Lok Sabada khallakr bani na ma koi Raija Sabagi member oi kidre. Ahang wassing ase mensalag pada lok. Jan Sakti Party chief Ramvila Spasswan bu Raija Sabagi member oi duna. Narendra Modi gamianda minister Amakohela Patyaay. Ramvila Spasswan na se lok Sabana Trangarai Sabagi member oi duna. Ravi Sankar Prasad biha da ki karakki bani na maha kima huta. Ramvila Spasswan na maha kima huta oi rava yaari aduga. Lok Sabah Mikhalda Ravi Sankar Prasad patnaasib da ki karakki bani. Ahamisa Amit Saad Sankar Smriti Irani Makhoi Gujarat da ki karakki bani. Jernal Election dadi kahaw drawa adubo modi gaman dadi minister pinningwa. Vizipi gilu chingvasin da khudong chaba pira bai yaari haiari. Sanabagi pao. Francis Sporting Club FSC Kakcheng na yunghu oidu na Kakcheng basic round da. Cha tharakki ba ahalba stay level friendship. Saben S.I. Open Football Tunamen 2019 ke winner Subnu FC na oi krei. Tim tarama panasaruk yaadu na sa tharakki ba tunamen ase hii ngasi. Saanakki ba. Final match ta Subnu FC na lamzao FC bo panzal aani shunno da maithi ba pira na. Duna menase ghi winner oi ki. Subnu FC ghi panzal aani adu Jackson na marishu ba minnetta. Panzal amaduga RK sanjoe na yankai hoon doi minnetta. Panzal amad chan ki. Subnu FC ghi chinkhai bo. Kutraani ban minnetta unsupporting behavior ghi yellow card muqtong ki. Duna menase ghi best player na Subnu FC ghi ajit kumar na taakre. Best goalkeeper na lamzao FC ghi em jit chandra na pangre. Top scorer na Francis Sporting Club ki KH killer na panzal nipan chandu na pangre. Meno final match na Subnu FC ghi jackson na pangre. Duna menase ghi winner sumnu FC da sail oi na lupali sing yankai shaitesun amasung trophy aduga ranas ap ta akraba. Lamzao FC da sail oi na lupali sing kuntra shaitesun amasung trophy amayao di. Duna menase ghi luishin bagi tharum da kaksing assembly constituency ghi emilye wise shunshan drana. Adhoogwa Mithung Kaksing Municipal Council ghi chair bhasan. Naorim Sanjit Kumaan na tharum na puu amasung vice chair bhasan. Ki ASS njaljit amasung Kaksing Municipal Council ghi counselor singh na akharna baag Mithung Singh oi na saru ya ki. Arwe badak marwe bapao amhaan na pizari. Red Hill de palan tharum paang thokre. Manipur Pradesh Congress Committee ghi emilye tarah nitho it makul mokulifam taghi rizayn thokre. Lui na naas ta bhen eesai open football tournament 2019 ghi maku sumnu fc na koi khe. Masi ki da makta dipak da matangasita loijare miyek tabiri basimbo amukaan da krun jari. PYM JBZ PYM JBZ